Só completando essa discussão, acho que é de suma importância, por isso eu pedi que a vinda da secretária aqui no dia 28 para a gente discutir realmente a saúde. Essa situação do SAD, essa situação de medicamentos, várias situações, a gente foi procurado durante algum tempo pelos munícipes que realmente eles antes ganhavam e hoje está sendo cortado. Então eu gostaria realmente de ter essa conversa com a secretária, hoje eu não pude estar aqui presente, eu acho que no dia 28 é importante que os vereadores venham e possam tirar e sanar todas as dúvidas. E acredito que no dia 28 ela tenha alguma resposta, né vereador? Então isso é importante. Mas o que eu quero agora, nesse momento, é falar um pouquinho sobre a reunião que nós tivemos com o senhor Paulo de Oliveira, o gerente regional dos Correios de Santa Catarina. Hoje de manhã estivemos em Florianópolis e discutindo sobre os trabalhos do Correio de Jaraguá do Sul. E por uma surpresa minha e mais do representante da Prefeitura que estava presente, nós vimos e ficamos assim bastante satisfeitos com a conversa que nós tivemos com o senhor Paulo. E ele disse que os Correios de Jaraguá do Sul realmente é um dos maiores problemas do estado de Santa Catarina, conforme esse gerente regional, falando sobre os trabalhos e a deficiência que nós temos aqui. Então isso já é um passo positivo, que foi, tem um entendimento juntamente com o gerente regional, que realmente Jaraguá do Sul tem uma defasagem, tem um fator complicado aqui com relação aos Correios e as entregas de correspondência de Jaraguá do Sul. Levantamos algumas situações e ele, o senhor Paulo, levou para nós e disse que vai vir a nossa cidade até o próximo mês, daqui uns 15, 20 dias, para que realmente aqui a gente comece essa discussão e faça uma reunião com todos os gerentes e alguns funcionários aqui dos Correios, que possamos fazer algumas melhorias aqui. Uma das situações que ele levantou é a tentativa da descentralização das entregas, com o propósito de diminuir as filas e o tempo de espera na agência central. Que eu levei a ele, que realmente em alguns momentos aí, os nossos munícipes ficam na agência até três horas esperando para ser atendido nos Correios aqui na agência central. Então ele também ficou bastante surpreso, ele disse que vai ver e vai vir aqui pessoalmente para ver esta situação. Uma outra situação foi levantada aqui na audiência pública, em nossas reuniões que tivemos aqui com relação aos Correios, é ver os registros dos CEPs, aonde que realmente esse serviço leva até quatro anos para ser cadastrado em Brasília, em Brasília, as novas ruas em Jaraguá do Sul. E ele também disse que não é possível, que era no máximo dois anos. Então ele também vai ver, vai levantar, e nós temos assim, aqui em Jaraguá do Sul, 80 ruas novas que não recebem correspondência devido a esse cadastramento que se faz em Brasília. Então ele também ficou bastante preocupado. E também levantado pelo senhor Roberto, que estava junto com a gente hoje em Florianópolis, nós temos mais 40 novas ruas que vão ser implantadas, e infelizmente essas novas 40 ruas que vão ser implantadas em Jaraguá do Sul, vai levar três, quatro, cinco anos para que a correspondência chegue aos devidos logradouros. Então isso nos preocupa bastante. Uma outra situação que nós levamos, que Jaraguá do Sul está faltando 13, no mínimo, 13 Correios, funcionários do Correios, que entregam as correspondências e carteiros, como dito, e Jaraguá do Sul tem uma defasagem. Nós, diariamente, temos aqui no CD nosso, aqui dos Correios, 42 mil correspondências, diariamente, aonde que a capacidade de entrega pelos nossos Correios, nossos carteiros, são de 20 a 25 mil correspondências dia, então fica atrasado. Por isso, nossos munícipes recebem as correspondências com atrasos. E o que foi feito? Pedimos a possibilidade de fazer um concurso, um concurso público para atender essa demanda desses carteiros aqui em Jaraguá do Sul. E ele vê essa possibilidade, sim, um concurso público regionalizado que possa atender. E eu perguntei em que momento que possa ser feito esses concursos. Ele disse que no segundo semestre, no segundo semestre desse ano, vai ser feito, sim, um concurso para Correios regionalizado que possa atender a cidades que têm problema de carteiros. Então, acreditamos que faça o concurso no segundo semestre e, em 2016, no início de 2016, acredito eu, segundo ele também, possa ter os carteiros aqui na nossa cidade fazendo esse trabalho e resolvendo ou amenizando essa grande situação que se encontra aqui em Jaraguá do Sul. Então, eu fiquei bastante satisfeito e acredito nisso e, nos próximos dias, ele vai vir à nossa cidade e nós teremos essa reunião aqui na gerência local. Uma outra situação que foi levantada também na audiência pública e também em nossas reuniões, foram algumas situações bem pontuais com relação às condições de trabalho dos nossos carteiros aqui em Jaraguá do Sul. Primeiro, o concurso, que agora, então, vai acontecer, acredito eu, segundo o senhor Paulo de Oliveira. A outra, a instalação do ar-condicionado no CD, que hoje já se encontra esses ar-condicionados desde o ano passado e não foi providenciado. Então, temos o compromisso que vai ser instalado ainda esse ano para o próximo verão, tenha uma condição de trabalho um pouco melhor dentro do CD aqui em Jaraguá do Sul. Também, dentro do CD de Jaraguá do Sul, ficou, assim, acordado com o senhor, é o centro de distribuição, o centro de distribuição de correspondências aqui, que se encontra ali perto do Correio do Povo, ali, não é? Onde tem esse CD ali. E também ali dentro tem entulhos, por exemplo, bicicleta, motos velhas, e que se encontra lá dentro desse galpão, que pediam para retirar, para fazer um ambiente mais saudável, dessa forma, então, ele também vai atender nesse sentido, assim. Então, eu acho que foi importante a ida para Florianópolis, e nós esperamos que tenha surgido algum efeito nesse sentido. Então, essa foi a primeira parte da minha fala, faltando dois minutos. Eu gostaria agora que o nobre colega ali colocasse algumas fotos. Eu quero pontuar algumas situações que eu tenho aqui andado no bairro, tanto Nereu, braço do Ribeirão Cavalo, algumas situações aqui, com relação a muitas bocas de lobo que estão ali abertas, realmente, já há algum tempo os munícipes nos cobram, eu cobro do secretário de obras para que faça reparos aqui nessas vias, e realmente aqui temos uma, aqui é outra, então, aqui, uma outra aqui, no bairro Nereu Ramos, até, inclusive, ontem eu passei ali, estourou um cano de água, caiu um paralipípedos sobre o cano de água, estourou ali, e fizeram um serviço meia boca, então, espero que seja realmente, fez esse trabalho, seja tampado esse buraco ali, é adequado esses paralipípedos aqui. Uma outra situação que eu já estou há alguns anos, um ano e meio, aproximadamente, vamos dizer assim, trabalhando com essa situação na rua João Ropelato, em Nereu Ramos também, com relação a essa tubulação, ali se encontra próximo a borrachas, borós, e também aquele condomínio novo que está sendo feito, a única, toda essa tubulação está entupida, e qualquer chuva invade o pátio dessas empresas que se instalaram ao longo dessa via aqui. Então, tem que ser feito uma tubulação nova aqui para amenizar essa situação que se encontra aqui. Então, o pedido de algum tempo não foi atendido, então, trago aqui e para mostrar aos nobres vereadores essas situações que se encontram algumas ruas. Também peço agora que possa ser trabalhado o mais breve possível o patrulhamento, claro, nós sabemos que agora está chovendo, e a macadamização de diversas ruas do nosso município, porque está em um estado calamitoso essa situação, e a gente é cobrado justamente essa melhoria, que eu acho que não precisava o vereador trazer uma foto aqui, porque nós temos fiscal, e esses fiscais, eu acho que não conhecem as ruas da nossa cidade para fazer essas melhorias. Então, lamentável, eu acho que se não tem fiscal, para fiscalizar ele tem que estar presente, ele está verificando isso aí, não é papel do vereador, mas compete muitas vezes o vereador trazer essa situação que se encontra na nossa cidade. Infelizmente, vereador Jair. Vereador Arlindo Rincos, se o senhor do partido do prefeito está pedindo há um ano e meio, então eu quero que o senhor conheça um pouco do meu sentimento como vereador da oposição, o quanto eu sofro em relação aos meus pedidos. E eu quero dizer para o senhor também, vereador, essas ruas que o senhor se refere de Nereu, lembrá-lo, que a única, me parece, saibreira do município em atividade, fica ali na tifa do funil, ali no Três do Norte, em operação. Então, nós estamos falando a dois, três, quatro quilômetros do centro de Nereu. Então, só para lembrá-lo, da facilidade que tem o município em macadamizar as ruas, principalmente de Nereu. Obrigado, vereador. Eu não vejo só Nereu, né, vereador? Acho que tem que ser atendido a todos, né? O município é o mínimo que espera da gente, né? Obrigado.